Olá, está começando o Senado Agora. Resguardar o direito das crianças, garantir o cumprimento das políticas públicas. Um olhar mais atento às questões da saúde. Em 2014, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou 81 projetos. Algumas propostas já viraram lei. Agora é lei. Desde 20 de dezembro de 2014, o teste da linguinha é obrigatório em hospitais públicos e privados. A chamada língua presa pode afetar a saúde do bebê. Onde você previne problemas fonodiológicos, psicológicos, ou seja, traumas futuros e até alimentar para as crianças. E que tornaria realmente obrigatório você fazer o teste, observar o flênio lingual, se está anatômico ou não. Se é preciso fazer uma correção ou não. A Comissão de Assuntos Sociais também privilegiou as mulheres, chefes de família, que terão preferência na hora de receber benefícios de programas sociais do governo. A lei entrou em vigor em outubro de 2014. As crianças serão melhor atendidas, a família saberá utilizar melhor os benefícios, porque a mulher, até por conhecer mais e por estar mais presente, ela administra melhor todas as condições e todos os recursos disponíveis para a vida doméstica, para a vida da família. E em 2015, o país pode ganhar uma lei de responsabilidade sanitária. O projeto, aprovado no Senado e que está na Câmara dos Deputados, pune o mau gestor do Sistema Único de Saúde e permite corrigir ações planejadas e não executadas. Nós vamos renegociar, vamos ver quem deixou de cumprir a sua parte. Então, essa é uma inovação importante que nós achamos que vai ajudar a melhorar muito a gestão. As penas todas são compatíveis com o que prevê a lei de responsabilidade fiscal, portanto, nós não estamos sendo mais duros nem menos duros. Entre as matérias aprovadas na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, e que agora dependem da aprovação dos deputados, estão a Política Nacional de Proteção aos Direitos dos Albinos, mudanças na lei que regulamenta a profissão dos aeronautas, punição para quem não respeitar o sigilo das informações do portador do vírus da AIDS, a pena pode chegar a oito anos de prisão, e a obrigatoriedade da indicação no rótulo das embalagens dos alimentos da presença da lactose. A votação e aprovação deste relatório do senador Cícero Luciana ao projeto do Paulo Bauer para especificar a existência da lactose nos produtos alimentícios de qualquer natureza resgata, no que disse a senadora Vanessa Gradiotin, resgata a credibilidade não da Comissão de Assuntos Sociais, mas do Poder Legislativo Brasileiro. 45 reuniões, 29 para debater e aprovar projetos de lei. 16 audiências públicas. A Comissão de Assuntos Sociais termina o ano contabilizando projetos importantes que aprovados nesse plenário acabaram virando lei. É o caso da nova lei das farmácias. Além de remédios, os estabelecimentos poderão vender soros e vacinas. Fica obrigatória a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. A Comissão de Assuntos Sociais também analisou e aprovou o projeto da guarda compartilhada, que altera o Código Civil. Pais separados, filhos com os pais, de forma equilibrada, mesmo nos casos em que a separação do casal não aconteça de forma amigável. Se os dois, pai e mãe, podem prestar esse cuidado para a criança, o desenvolvimento dela certamente será mais adequado. Tudo isso num rompimento difícil para os filhos, que desde muito cedo são levados muitas vezes a optar, a fazer uma opção que eles nunca quiseram fazer, que é entre o pai e a mãe, num conflito que não é deles. Eu saio satisfeito com o desempenho da comissão. É uma comissão que teve um desempenho muito grande. E vou insistir, eu comecei aqui há dois anos atrás, reunindo secretários de saúde de todos os estados, fazendo uma grande discussão sobre essa questão do financiamento. Nós avançamos um pouco. De 18% agora, temos 18% da renda líquida. Mas nós queremos mais porque precisa mais. Se tem um local, uma prioridade, essa prioridade chama-se saúde pública. José Serra, do PSDB, será um novo senador pelo Estado de São Paulo. É a segunda vez que ocupará o cargo. Economista, foi presidente da UNE, deputado constituinte, deputado federal, prefeito e governador de São Paulo. Ele representará o Estado junto com outro tucano e uma senadora do PT. José Serra, do PSDB, volta a representar São Paulo. Aloysio Nunes, também do PSDB, e Marta Suplicy, do PT, têm mandato até 2019 e serão os companheiros de bancada. O tombamento do patrimônio histórico e artístico nacional é o tema da série especial que você passa a acompanhar no Senado agora. Na primeira reportagem, apresentamos um panorama do acervo precioso das cinco regiões do país. A nossa viagem começa com a equipe da TV Senado na cidade de Goiás, onde a forte arquitetura colonial contrasta com a modernidade de Brasília. Confira a matéria de Dante Ascioli. O município, que hoje tem 24 mil habitantes, nasceu no século XVIII, durante a corrida pelo ouro no interior do Brasil. É a maior área tombada em arquitetura colonial na região centro-oeste. Aqui, as escolas, o posto de saúde, a prefeitura, a justiça, tudo funciona em prédios tombados pelo patrimônio histórico. A gente tem tentado fazer um trabalho de educação patrimonial nas escolas, com a comunidade, em parceria com o IFAM, para que as pessoas tenham esse entendimento. Em Goiás, o turismo é o motor da economia. Além de todo o conjunto arquitetônico, o IFAM protege algumas edificações isoladas. A casa de câmara e cadeia, onde hoje funciona o Museu das Bandeiras, o antigo quartel, o Largo do Chafariz e seis igrejas do Brasil Colônia, erguidas entre 1743 e 1790, incluindo todas as imagens, as alfaias litúrgicas e os móveis antigos. Do centro-oeste, vamos dar um giro pelo Brasil e, com o apoio das TVs legislativas, conhecer os bens tombados em outras regiões do país. E o passeio começa a 1.500 quilômetros daqui. O Rio de Janeiro guarda o maior número de bens materiais tombados pelo IFAM. São 14 conjuntos e 13 equipamentos urbanos, 62 edificações, 6 jardins históricos e parques, 12 paisagens naturais, 10 bens integrados e 4 coleções e acervos. O Teatro Municipal foi tombado em 1973. O prédio, em estilo eclético, inaugurado em 1909, foi inspirado na Ópera de Paris. Considerada a principal casa de espetáculos do Brasil, o Municipal já passou por quatro reformas, tudo para preservar o significado histórico e cultural deste gigante centenário das artes. Vamos agora para Belo Horizonte. Em Minas Gerais, o IFAM é responsável pela preservação de 13 conjuntos e 16 equipamentos urbanos, 162 edificações, duas paisagens naturais, uma ruína, sete bens integrados, duas coleções e acervos e uma documentação textual. Destaque para a Capela de São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha. Ela foi inaugurada em 1943 e tombada apenas três anos depois. O projeto do arquiteto Oscar Niemeyer inovou pelas curvas em concreto armado e rapidamente se tornou um dos cartões postais de Belo Horizonte. O nosso giro pelo Brasil segue para Fortaleza. O Ceará tem quatro conjuntos urbanos, treze edificações, um equipamento de infraestrutura, um jardim histórico, uma paisagem natural e uma coleção arqueológica tombados pelo IFAM. A casa onde nasceu o escritor José de Alencar, a Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, que deu origem ao nome da capital cearense e o Teatro José de Alencar, estão entre os bens protegidos. O passeio público é a praça mais antiga de Fortaleza. Aqui, em 1825, foram executados cinco revolucionários que participaram da Confederação do Equador. Por isso, durante muito tempo, o lugar ficou conhecido como Praça dos Mártires. Vamos agora para Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, o tombamento alcança quatro conjuntos e dois equipamentos urbanos, 29 edificações, cinco sítios arqueológicos quatro coleções e acervos museológicos. Estão protegidos o Palacete Argentina, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, o Pórtico Central e os armazéns do Cais do Porto. Do extremo sul, vamos agora para o norte do Brasil conhecer os bens tombados em Manaus. O Amazonas tem apenas quatro bens protegidos pelo IFAM. O primeiro a ser inscrito nos livros do tombo foi o Teatro Amazonas. Inaugurado em 1896, o prédio traduz a riqueza manauara durante o ciclo da borracha. Também são tombados o conjunto arquitetônico do Porto de Manaus e o reservatório do Mocó. Uma obra de estilo neorenascentista construída em 1899 para solucionar os problemas de abastecimento de água da capital. O mercado municipal Adolfo Lisboa está entre os mais recentes bens tombados pelo IFAM no Amazonas. Ele é um dos principais exemplares da chamada arquitetura de ferro e foi inspirado no mercado Leales de Paris. Desde 1882, é um importante centro comercial aqui de Manaus. O Senado agora está terminando. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias. Enquanto isso, continue com a nossa programação. Música 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 Música